Boa tarde, galera! Muito bem pra vocês? Eu só vim aqui dançar. E aí, galera! Entrei numa loja aqui em Bangu. Para-pam! 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 O meu nome você! O meu nome você! A mão tá aqui no tute! Tadinha! Ô, meu avô! Me leva de mim, que eu vendi os porta-bola! Tamo junto, né? Aí, ali ninguém ficou doido agora! Agora entra mais loja! Tadinha! 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 Matiça! Matiça! Oi, galera! Mãeowêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O que é isso? Oi galera, dancinha alegria, só tá faltando dinheiro, dancinha alegria tem bastante aqui, só tá faltando a grana. Ah, 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 está lá no meu canal, m дуже-gơ-da-sonoeste, olha lá, me dá moral lá, tá dusty. Boa tarde, tudo bom? Ai, me namorou lá no meu canal, ai, me ligado, eu tô noete. Vai lá, que você vai morrer de rir. Não, não vai ver. Ami, atchou, ami, atchou, ami, atchou. Ai, já namorou do meu trabalho. Ai, só no passinho, vai. Não no passinho. Não, não, a dança também, não te ouça aqui, não te ouça aqui, não te ouça no meu canal. Vai lá ver, vai lá ver você. Vou botar você lá, hein. Ai, galera, vai, vai, só no passinho, hein. Ai, meu jovem. Olha ali, eu quero fazer um rosto, tá bom? Tá tão sério, né? Olha o passeio que é isso, os aparelhos. Vai, vai, vai. Boa tarde, meu amor. Vai, vai, tá. Vai, vai. Vai, vai. Olha. Ah, 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 ah. Olha a loja que eu tô. Caramba, ainda tem que ir lá na loteria. Olha, galera. Ele tá cheio de garrafa. Boa tarde, meu amor. Olha a dancinha e alegria tem, isso eu não tenho dinheiro. Mas vou ter, vou ter, vou ter. E aí, galera, tamo junto, agora vou lá na loteria. Aproveitando as botões, apertas. E é isso aí, aboida logo. Quero ver você, Natiz. Pega o produto, leva lá no caixa. Entra aqui, aboida logo, Natiz. Posso chegar no brilho. Pessoa parte do canal. Vai, galera. Vamos terminar aqui, tá? Aliás, próximo. Tamo junto. Sempre. 5%